Salve, salve meu povo, tudo bem? Estação do VLT, parece até a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, né? Mas não é, é a estação de Fernando de los Rios, aqui em Granada, Espanha, pois é, dando passeio aqui, aproximando um pouco mais do centrão, aqui a minha esquerda tem um parquezinho, não sei se é possível vocês observarem, mas enfim, sigamos em frente, tem a placa enorme aqui com o nome da estação, o outro lado aqui, a plataforma, eu estou na outra plataforma, do lado esquerdo, quem segue em direção a Las Gabes, e vou tentar mostrar o nome daqui das estações, começando por Arnia, por onde já passei, Fernando de los Rios onde nós estamos, em Seattle, Nevada, Parque Tecnológico, de lá e enfim, as outras estações que vocês estão observando. Então a gente segue o nosso passeio, porque as ruazinhas dessa cidade, remetem um pouco as ruas da... um pouco do Centro Histórico do Rio de Janeiro e Santa Teresa. Encontrei por acaso, na verdade também estou conhecendo agora, que é uma coisa bem legal e nostálgica para mim, já que estamos indo para o terceiro mês de Espanha, e isso é bem legal, encontrarmos locais que relembram e remetam com as características da nossa cidade. Estou olhando aqui para trás para ver se vem algum ciclista, que eu estou na pista de pedestre, mas também pertence aos ciclistas e elas devem ser respeitadas. Vou atravessar aqui rapidamente. Estou margeando aqui a linha do VLT, que é a minha referência de volta para casa. Pronto. Atravessando, dando continuidade a nossa gravação. Aqui na frente tem uma igreja bem legal, do início do século XX. Mas como tem muita gente aqui, é bem movimentado, fica difícil filmar e mostrá-la para vocês neste exato momento. Se possível eu posso mostrá-la rapidamente. se não der, fica para uma próxima. Vou tentar mostrar aqui rapidinho. Mas onde vocês observam aqui os jardins, aqui à esquerda de vocês, e mais à frente, a torre cineira dela. Como disse, não sei se eu vou conseguir mostrá-la de perto, porque ela fica numa parte bem estreita aqui, de ruas e tal. E vou mostrando aqui o que der. O meu lado direito tem as tendas. Do outro lado, loja de automóveis e outras coisas. Enquanto vou caminhando, seguindo em direção à nossa residência. Aqui tem uma placa indicando os centros de saúde, mais outra coisa aqui, Iglesia do Espírito alguma coisa, Espírito Santo alguma coisa. Pode ir para dar, mas para facilitar eu vou mostrar para vocês. Uma plaquinha mostrando as referências. Pronto. Agora sim dá para mostrar legal. o terminal. Olha só que bacana. O VLT passando aqui. Em plena. Fernando Delos Rios. Esse está saindo do terminal Armilha. Armilha, de onde eu passei e por onde vou passar novamente e mostrar a vocês o centrinho de Armilha. De volta pessoal, saindo do de Fernando Delos Rios e retornando aqui em Armilha, mostrando um pouco aqui do do centrão. Pois é, quando chegarmos próximo à estação do VLT local, vou tentar parar um pouco e mostrar um a movimentação um pouco do local também, né? Que remete muito ao centro do Rio de Janeiro, principalmente nos finais de semana, né? Quando trata-se, entre aspas, do quesito tranquilidade, né? Que na verdade não é, né? Nunca vai ser, né? Pelo menos aí no Rio de Janeiro. Agora, aqui, já não sei porque, é outra história. Bom, já estamos aqui no centrão, chegando aqui na estação, né? de Armilha, mas como tem muitas pessoas de frente, e aqui tem esse problema, né? Que eu não posso filmá-los, aí fica difícil mostrar pra vocês. Ao contrário do que eu consegui mostrar lá atrás, na estação anterior. Pois bem, mas de qualquer forma, não vou deixar vocês sem ver um pouco do centro histórico local. Porque ainda está bem longe. Aqui, um pouco mais à frente, tem uma placinha, que já fica mais fácil, né? De parar, mostrar um pouco a vocês. E vale lembrar que a estação de Armilha, onde funciona o VLT, do VLT local, é a última, né? É a última dessa linha. E eu descobri agora, por acaso, caminhando, saindo de Las Gábias, pra ter noção, e saindo um pouco da, entre aspas, da minha zona de conforto. Ó, vou tentar mostrar um pouco rapidamente, pôr do sol, a estação. Pronto, tem que ser bem rápido. Qualquer coisa, na gravação do vídeo, eu dou um slow motion, pra vocês observarem com calma, com tranquilidade. E olha só, do meu lado, quem tá chegando? Ele, o VLT. Pois é, ó. Chegando na estação terminal aqui de Armilha, juntinho comigo. Se eu quiser dar um passeio nos outros lugares, só adquirir um cartão, se eu trouxesse meu RioCard do Rio de Janeiro, talvez eu poderia embarcar nele, né? Mas, quem mandou eu deixar meu RioCard no Brasil? Aliás, minto, eu trouxe meu RioCard, acho que vou fazer um teste, o que vocês acham? Né? Vai que, né? Funcione nesse VLT aqui, ó. Que é bem parecido com o do Rio, mas, ele tem uma aranha, ó, como tem a do trem, cabos de aço. O do Rio de Janeiro, ele é, a eletricidade dele funciona somente na parte subterrânea. Eu vou passar aqui bem ao lado, ó, vocês vão ver a frente do VLT, ó, tá vendo? Beleza! Ah! Se amarraram? Gostaram? Pois é! É igualzinho o nosso, não deve em nada. Agora vou mostrar a vocês um monumento lindo, maravilhoso. E vou procurar aqui o significado dele. Se eu não encontrar também, paciência, mas é uma estátua linda. Aparentemente de uma índia, que está de máscara. Olhem! Tá vendo? Vem atrás de mim, ó. Opa! Burrando água. Ainda aqui está de máscara. Assim como eu. Beleza! Aqui, ó. Ah! Em cima de mim. E sigamos em frente, né, gente? Por quê? O tempo urge. Temos quase cinco minutos de gravação. Mas foi bem legal explorar um pouco mais essa área. Quando estivermos um pouco mais de tempo, quando for a hora da siesta, eu venho pra cá com calma. No finalzinho de semana. Pra poder mostrar bem melhor a vocês todos esses locais. Com mais tranquilidade. E com mais paciência. Porque é melhor, né? Porque como hoje são martes, terça-feira. Tem muito movimento por aqui e fica difícil mostrar muitas coisas pra vocês. Certo, gente? A gravação já tem cinco minutos e uns quebrados. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Porque ainda não tô podendo ir para os grandes centros. Mas quando tiver oportunidade, se preparem porque vem coisa boa por aí. Acho que tá pronto!